Boa tarde galera, beleza? Esse é o dronezinho que eu falei Que é o que eu sou permitido Ele é muito fácil de mexer né Eu vou filmar minha filha de 10 anos Ligando ele totalmente Ele é muito fácil Ele aí ó Conforme ele vai ficando mais alto A wifi dele como ele é Um dos baratos né, só pra iniciantes mesmo Ele vai travando um pouco A filmagem, você vai ver que ele trava um pouco A filmagem, mas a câmera dele é super limpa Boa e pode vender uma travada agora né Porque ele é um dronezinho mais barato né Tipo assim pra pessoa aprender Ele é ótimo, muito bom de controlar Fácil de ligar e de ligar Qualquer pessoa consegue Manusear esse drone Muito fácil Outra dica que eu dou é não tentar Fazer isso dentro de casa, porque eu fui fazer esses dias Atrás aqui dentro da minha casa, como ele é maneirinho O vento levou ele, ele foi cair quase duas ruas Depois da linha, passei quase três horas Pra achar ele de novo Ele é muito bom, a câmera dele A filmagem Eu vou ensinar vocês a ligar ele no controle Sintonize, colocar ele pra ficar reproduzindo a filmagem No celular, porque eu procurei muitos vídeos no YouTube E não achei Ensinando só aquela parte que você conecta ele No wifi do celular Porque pra você assistir Você tem que prestar bastante atenção Pra você entender, porque os caras falam muito rápido Como se todo mundo já soubesse Tem que ser o passo a passo Eu vou fazer esse passo a passo pra vocês aí, beleza? Aí mais tarde eu vou postar outro videozinho Ela manuseando ele Eu posto aí Valeu galera Bom domingo de Páscoa aí pra todos